Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, estamos na válvula espessora que libera as águas para o rio Jaguaribe, né, do açude Castanhão Vamos ver aqui pessoal, a liberação hoje é de mil trezentos e noventa e três litros por segundo Então, só parabenizar aí a todos, né, a COGÉ, o Comitê de Bacias, por essa excelente gestão, né Sim pessoal, precisa dessa vazão, porque Jaguaribara, a cidade aqui do lado do açude aqui, é abastecido por essas águas pessoal Então, se o rio secar aqui para baixo, não tem como baixar Jaguaribara Então, esse volume aqui praticamente, é, mantém um pouco, né, o rio aqui nesse local com essa vazão Ah, desde mais onde choveu, noventa e cinco milímetros, mas pessoal, é assim mesmo, a água vai e passa rápido, desce ligeiro no rio Se não tiver uma pequena liberação aqui, o rio baixa rápido, então assim, show de bola, parabéns aí pessoal É, tá lindo de verdade ali, a vazão, a noixão das águas, que não tá mais mandando água para Fortaleza pessoal Está de mil cento e trinta e oito litros por segundo Mas desde, precisa dessa vazão, precisa pessoal, daqui do canal, do início do canal, até chegar lá em Morada Nova Tem várias famílias que são, que precisam dessa água, que tem autorga, né, que tem autorização para usar a água do canal Se o canal também secar total, como é que esse pessoal vai viver sem água? Então, para explicar para vocês que essas vazões são mínimas, as mínimas possíveis, estão ótimas Eu quero parabenizar mais uma vez, que realmente, uma ótima gestão sendo realizada nesse momento aqui E tá ajudando demais o assunto castanhão a aumentar muito, né, em cada 24 horas, tá aumentando aos pulos Com as grandes cheias, com chuva, então só gratidão a Deus Que Deus mande mais chuva, para a gente ver o castanhão aumentar mais e mais Compartilha esse vídeo, mostra aí, ó, vazão pouquíssima para o rio Jaguarino E aí Obrigado.